Espera e toma conta Essa é a hora que nada dá certo Sabe? É caixa? É caixa de novo É outra caixa Você gravou um vídeo de uma desse Não deu um jogo É caixa, é caixa! Nooo! E o cara falou é caixa Olha aí galera, pra cá 7 a 2 e é caixa, valeu!